Atenção, valeu! Atenção, valeu! Atenção! 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 Aparecei! Atenção! Atenção! Vamos lá! Atenção! O primeiro colocado recebe aí um primeiro simbólico, mas também com um incentivo de R$ 200,00. O segundo colocado a R$ 100,00, além de medalhas. Muito obrigado pela participação. Vai dar muito tempo de acesso nos juros da barra. Categoria Master. Próxima categoria a se apresentar aqui. Atletas aí acima de 40 anos. Em primeiro lugar, eu convido o atleta representante aí da farmácia do Adão, Sandra Miglioli. Com o tempo de 44 minutos e 58, foi a grande campeã dessa categoria.